E é bem focado muito, porque você está muito, você não tem reação, então eu e você, e a maioria que está aqui, que já ouviu a palavra da fé, eram mortos, antes de ouvir a mensagem, antes de conhecer Jesus. E se Jesus te alcançou com a palavra, te alcançou com a sua misericórdia, e agora você, andre na unidade de vida, eles estavam mortos em presenções do pecado nos quais costumavam viver, segundo, quando seguiam o presente órgão deste mundo. Anteriormente vocês, eu, nós andávamos com o outro curso deste mundo, agora andamos no caminho contrário deste mundo, pelo menos essa é a ideia. Mas como anda o Salmo? Como o Salmo se comporta nessa sociedade? É uma pessoa aqui muito transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ele tem a sua mente mudada, o seu comportamento muda, tudo o que ele pensa, o que ele pensava antes, agora ele pensa completamente contrário. Ele andava segundo o curso deste mundo. Ele não gostava de falar a verdade, agora ele gosta de falar a verdade. Ele era uma pessoa que era maldosa, rancorosa, uma pessoa que fazia maldade, que não tinha o centro de amor ao próximo. Ele tinha na sua natureza a vontade de sempre fazer o mal. Então, são algumas características de uma pessoa transformada. Ele foi alcançado pela palavra da fé, ele foi justificado, Jesus, o santo, o santo, o santo, o justificou, o justificou você. Porque não merecemos O que merecemos A ilha de Deus Aliás, merecemos a ilha de Deus Então, tendo um grande amor Pela grande misericórdia de Deus Deus permite que você esteja aqui nesta manhã Deus te dá uma oportunidade de você transmitir essa palavra A outros Para que se arrependam Para que tenham uma vida transformada Que não ande conforme o curso desse mundo Você não gosta desse mundo Você vive separado desse mundo Aquele que é salvo realmente, verdadeiramente Que ouviu a palavra Foi alcançado E teve realmente A sua vida completamente transformada E foi Alcançado assim de tal forma Que tenha o seu modo de ver De pensar, de agir Ele não pensa mais Segundo o curso desse mundo Ele não anda mais Conforme esse mundo anda Mas infelizmente Muitos Hoje nas igrejas Não tem esse entendimento Estão indo pelo curso Contrário ao Evangelho Ouve a palavra Acha bonita a palavra Mas não tem senso de De transformação Não tem consciência De pecado Não tem consciência Que outrora é um pecador E é a pecadora E pela misericórdia de Deus É transformado É regenerado E que deve dar Insantificação Ou seja Insantificação Todo dia Você está buscando Ser melhor Todo dia Você está buscando Ser um cristão melhor Uma pessoa melhor Se moldando A palavra de Deus Se moldando O que a Bíblia ensina Se moldando O que Jesus Nos ensina Sobre um caráter Cristão Era uma pessoa mentirosa Era uma pessoa que gostava De fazer falta tua Era uma pessoa que seus negócios Vivia fazendo coisas erradas Vivia fazendo coisas por debaixo do pano Agora não faz mais Era uma pessoa que vivia da mentira Agora não mente mais Era uma pessoa que era viciada Em coisas erradas Na internet Fotografia Era uma pessoa que era viciada Em jogos Não é mais Ele é transformado Pelo Evangelho E essa busca Da santificação Ela tem que ser constante Todos os dias E Paulo não é estando aqui Nos qual acostumavam Viver segundo o presente Ordem deste mundo Versículo 3 Anteriormente Nós também vivíamos Entre eles Satisfazendo a vontade Da carne Seguindo seus desejos E pensamentos Éramos por natureza Éramos por natureza Merecedores Vencedores da ira de Deus Eram dos vencedores Da ira de Deus Os irmãos estão entendendo A profundidade A importância De você a cada dia Buscar uma vida Santa diante de Deus Buscar uma vida Separada Diante de Deus Mas hoje Vemos Infelizmente Nas igrejas Pessoas que não tem Consciência do pecado Pessoas que não tem Senso De transformação Pessoas que andam Segundo o curso Desse mundo Mesmo dentro da igreja Porque acabam Relativizando A palavra de Deus Achando que Essa palavra É ultrapassada Bom mesmo É saber que Deus me anda Que me salvou Então O importante é que O Senhor Mora o meu coração Um discurso humanista Um discurso É régimen Porque Como se fala De transformação De vida E muitas vezes Quando você liga Televisão Rádio Ou internet Você fica ouvindo Esses tipos de pregações Esses tipos de mensagem Que só satisfaz Do seu ego Mas não faz você Ter um senso De transformação De vida Não faz Você tem Consciência Que você É um pecador Regenerado Justificado E que precisa Todo o tempo Estar buscando Essa santificação Uma pessoa salva Ela Ela É Uma pessoa salva Então, por exemplo Ela não peca Ela não erra Ela não tem Sim, não peca Sim, erra É triste É triste Mas ela tem Consciência Eu Com Eu Com você E nós Erramos Se você realmente Verdadeiramente Foi regenerado Alcançado Transformado A palavra de Deus O pecado Te incomoda O pecado O pecado Ele se entristece No salmo 51 Você tem Davi Ali Que pecou Que sacidou Que adulterou Que errou Depois 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 que você Tem um Davi Completamente Quebrantado Destruído Pelo pecado O seu salmo 51 Ele se derrama Diante de Deus Ele se entristece Diante de Deus Não vai ter o pecado Ele está Diante dele E a igreja Do Senhor Jesus Cristo Hoje É indiferente Porque vivemos Uma geração Indiferente Irreverente A palavra de Deus Não temos Esse temor Se não temos temor Não temos amor Vai se contar Todavia Deus Que é rico E misericórdia Pelo grande amor Com que nos amou Todavia Deus Que é rico E misericórdia Pelo grande amor Que nos amou E usando de tal forma De tal maneira Que você tem a oportunidade De ouvir a mensagem Você tem a oportunidade De transmitir a mensagem E aquela pessoa Ter a oportunidade De se arrepender Dos seus pecados Que todos os pecados E destituídos estão É importante Nós fazermos Um alto exame Em nós mesmos Como anda A nossa vida Em santificação De que maneira A nossa mente Tem trabalhado Cada dia Para nos vivermos Fora Desses tempos No momento E Deus O que mostra O seu amor Para aqueles que estão Fora do Evangelho Para vocês Daqui Cabe A nossa Grande responsabilidade De falar Dessa palavra Para que as pessoas Tenham a oportunidade De se arrepender Para que as pessoas Tenham a oportunidade De conhecer Essa verdade E nós devemos Então Andar A luz Como ele Cantou na luz Primeira epístola De João Só para ilustrar O que estou dizendo Aqui É a epístola De João Capítulo 1 Versículo De número 5 João Primeira epístola De João Capítulo 5 Capítulo 1 Verso 5 E esta é a mensagem Que ele Ouvimos E transmitimos A vocês Deus é luz E nele não há Trevas alguma Se afirmamos Que temos Comunhão com ele Mas andamos Em trevas Mentimos Não praticamos A verdade Se porém Andarmos na luz Como ele Está na luz Temos Comunhão Uns com os outros E o sangue De Cristo Jesus Seu filho Nos purifica De todo o pecado Acabei E o leão Do verso 107 Também A luz Então você Anda na luz Não há trevas Você estava morto Você estava Na escuridão Agora você Anda na luz Você é uma pessoa Que foi alcançada Que foi transformada Não por costumes Não porque você Vem à igreja Contra o milho Não porque você Deixou de fazer Isso ou aquilo Não porque A sua vontade Foi mudada Porque o seu desejo De viver Neste mundo Foi mudado Ou seja Não que você Não que você Partir Mas as coisas Nesse mundo Não te agradam mais Você tem uma nova mente Você pensa diferente Uma pessoa Que tem vícios Que está na igreja Que foi alcançada Pela mensagem Na fé Então ela luta Contra aquele vício Ela luta Contra aquele pecado Mas simplesmente O que temos hoje Nas igrejas É pessoas Que estão na igreja Com vícios Com coisas erradas No seu coração Com pensamentos errados Abre o seu coração E ficam nisso Não tem a vontade De mudar Não tem a vontade De ir para a luz Elas estão ainda De frente a igreja Mas estão mortas Além dos seus pecados João 3 Você tem lá No Podemos Falando com Jesus Que foi lá No Pesco Sabemos que é médio E tal A partir de Deus Tal O Senhor Pai E etc E tal Só os sinais Que o Senhor Quase É É de Deus O que faço eu Para nascer de novo Podemos Era um homem Que conhecia Ele Que conhecia A Deus Mas precisava Nascer de novo Precisava ser Transformado Precisava ser Regenerado Precisava ter Uma transformação De vida O que precisava ser Alcançado Aquela graça Dos pecadores A Deus Ainda aqui na Aqui nessa Aqui em João Primeiro João Capítulo 1 Num verso de número Agora no capítulo 2 A epístola de João Capítulo 2 Versículo 4 Aquele que diz Eu O conheço Mas não obedeço Seus mandamentos É mentioso E a verdade Não está nele Versículo 5 Mas se alguém Obedecer Sua palavra Ele Verdadeiramente O amor de Deus Está aperfeiçoado Desta forma Sabemos que Estamos nele Versículo 6 Aquele que Aquele que permanece Nele Deve andar Como ele Andou Você tem andado Como o Cristo Andou Jesus tem Te incomodado A primeira De santidade Jesus tem Falado No seu coração Para que você A cada dia Ande Como ele andou Cada vez Que eu me Depara Com Certos Textos Na palavra De Deus Eu me sinto Sacudido Incomodado Triste Desconfortável E muitas Vejas A gente se Comoda E o povo De Deus Infelizmente Nos últimos Tempo Nessas Igrejas Chamadas Igrejas E para mim Tem outro E muitos Irmãos Vocês ficam Bebendo Dessas águas Aí fora Águas 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 Contaminadas Que o evangelho Falso O evangelho Da transformação Ele deve fazer Parte da sua Vida Diariamente Diariamente É o caminho Para essa transformação É o caminho Para transformação E a cada dia Você vai se Santificando E a cada dia Você vai buscando Ser melhor Mais parecido Mais Mais de Deus Mais de Cristo Se esta mensagem Que ele ouvimos E transmitimos A vocês Deus é luz E nem não há trevas Se acermados E nos comunhão Com ele E andamos em trevas Mentiros É andado em luz Você é amor É isso Você se tocou Com Cristo Hoje é uma pessoa Regenerada É uma pessoa Transformada O amor de Deus Te apressou Pela misericórdia O amor de Deus Tem alcançado Você a cada dia Você tem sentido Isso Com seu coração As pessoas Sua roda Devem sentir Preciso Sentir Isso São características De um salvo Regenerado E ganho De santidade Ele não é mais morto Ele não tem vontade Mais dessas coisas No mundo As coisas desse mundo Não entra Na sua mente Os conceitos desse mundo Não entram Na sua mente Há uma transformação Quando nós Estamos alcançados Pela mensagem Do Evangelho Pela mensagem Do Evangelho E a cada dia Isso precisa ser Uma verdade Em nossas vidas Nós andamos E obedecemos A sua palavra Mas o que é Obedecer A sua palavra Todo aquele Que nem Primeira vez Que está em João Capítulo 3 Agora Capítulo 3 Verso 6 Todo aquele Que nem Ele permanece Não está No pecado Todo aquele Que está No pecado Não o viu Nem o conheceu Benefício De João Capítulo 3 Verso De número 6 Todo aquele Que nem Ele permanece Não está No pecado Todo aquele Que está No pecado Não o viu Nem o conheceu Agora Você está Aqui na igreja Você está Ouvindo A mensagem Paga Transformação Paga Arrependimento Não está Obedecendo Não está No pecado Amém Obrigado.